O secretário nacional de segurança pública, general Santos Cruz, conversou com autoridades do Rio de Janeiro em busca de soluções para a crise de segurança no estado e conheceu ainda as instalações do grupo integrado de operações de segurança pública. Recentemente, um confronto entre traficantes e polícia militar resultou em nove ônibus e dois caminhões queimados na Avenida Brasil, deixando a cidade em estado de atenção. É notória, é conhecida a dificuldade que existe na área de segurança pública e o interesse, a vontade do governo federal expressa pelo próprio presidente da república em reunião de dar o apoio necessário ao estado do Rio de Janeiro. Além do envio de homens da Força Nacional ao Rio de Janeiro, o governo autorizou ainda a permanência dos 125 efetivos no estado por 30 dias. O general Santos Cruz adiantou que o governo tenha ainda um contingente de 350 homens disponíveis, caso haja necessidade. Tem tropa distribuída no Amazonas, em Sergipe, no Rio Grande do Norte, e tem em Brasília também uma pequena reserva. Então nós vamos trabalhar, às vezes tem que remanejar gente de outros locais para que se possa atender nesse efetivo.